Pessoal, neste vídeo eu vou exaltar o talento dramático do Harry Styles. Vai ser um vídeo bem curto. Tadinho do Harry, eu não tô querendo pegar no pé dele, mas ele que quer ser ator e daí já viu, né? Eu tenho que falar. Sinceridade me obriga. Em My Policeman, que está na Amazon Prime Video, ele faz o papel do Tom, um jovem policial que no fim dos anos 50 está completamente apaixonado e envolvido em um romance muito intenso com um homem um pouco mais velho, curador de um museu, o Patrick, interpretado pelo muito bom David Dawson, que provavelmente vocês conhecem de The Last Kingdom. Nessa altura, a homossexualidade ainda era crime ou passível de prisão na Inglaterra. E sendo ele próprio um agente da lei, jovem, confuso com a sexualidade dele, incapaz de aceitá-la plenamente, o Tom decide se casar com a Marian, que é interpretada pela excelente Emma Corrie, que fez a princesa Diana nas temporadas 3 e 4 de The Crown. O Tom e a Marian se dão muito bem, aliás, a Marian se dá muito bem também com o Patrick, ela não tem a menor ideia do que está acontecendo e ela fica muito feliz porque ela está apaixonada pelo Tom. É claro que com essa decisão, assim como tantos outros homens, através dos séculos e das décadas, o Tom vai se tornar uma pessoa profundamente infeliz e vai tornar também a Marian uma pessoa muito infeliz. Isso sem falar no Patrick, porque esse sim vai ser infeliz pra caramba, coitado. A Emma Corrie e o David Dawson pegam cada um um braço do Harry Styles e carregam ele. E precisa carregar mesmo, porque o Harry se alterna entre os modos. Legal, joinha, estamos aí. Eu sei que ele está se esforçando, mas não adianta, porque a cara de paisagem dele é uma constante. Eu, pelo menos, até o momento, não detectei nele nenhum talento dramático natural. Ele não tem textura, não tem profundidade, não tem matiz. É uma interpretação, maneira de dizer, plana. Uma parte, o Harry subiu muito no meu conceito por causa dos fãs dele. Quando eu publiquei aqui o vídeo de Não se preocupe, querida, que eu critiquei de maneira bastante incisiva a atuação dele, os fãs dele reagiram com o maior bom humor. Adoro o Harry, adoro a figura dele, mas, de fato, ele não está rendendo como ator. Todo mundo levou na maior boa. Foi uma surpresa extremamente agradável, porque a reação tão costuma ser essa. E, lógico, então ele tem que ser um cara legal, porque os fãs dele se comportarão aqui de maneira super legal. Em verdade seja dita, nem que ele fosse um tremendo ator, a coisa ia funcionar em My Placement, porque a direção é penosamente convencional. Primeiro, na decisão de dividir a história em duas épocas. A gente começa pelos anos 90, em que o Tom e a Marion, ainda casados, recebem na casa dele o Patrick, agora muito doente e sem ter ninguém que cuide dele. O Tom não quer nem olhar na cara dele, não fala com ele. Dias se passam e ele ainda não deu oi pro hóspede dele. E só a Marion se interessa pelo Patrick e cuida dele. O que é uma situação intrigante. E daí a gente vai ver tudo o que aconteceu em longos flashbacks, que mostram como eles se conheceram, como a coisa rolou, quais os problemas que surgiram. Mas tudo com tantos bons modos, tanta educação, tanta descrição e politesse. Tem espaço pra todo tipo de filme, todo tipo de abordagem, é claro. Mas eu não consegui evitar, enquanto eu assistia My Placement, de pensar em filmes como Carol e como O Segredo de Brokeback Mountain. Nesses dois filmes, por exemplo, os dramas dos protagonistas eram vividos. E a gente vivia esses dramas, a gente atravessava eles junto com os personagens. Aqui o roteiro e a direção enunciam a situação, dizem, olha, é isso, tá? Vai acontecer isso. E daí não mostram nada. Não é que seja ruim, é que é inócuo. É bonitinho de acompanhar, mas não faz diferença nenhuma. E como treino pra ator, também não vale muita coisa não. Porque o Harry Styles tá dando a impressão de que ele tá procurando filmes transgressivos ou com temas complicados, personagens que vão exigir dele alguma exposição e alguma entrega. Mas é só uma impressão. Não só os filmes não são nada disso que eles pretendem ser, como também o roteiro e a direção criam pra ele ali uma zoninha de conforto super aconchegante, com uma rede de segurança por baixo. E tudo o que ele faz é estar ali como o Harry Styles. Tem cenas de sexo entre ele e o David Dawson? Tem. Mas elas são, primeiro, super românticas, lindamente fotografadas, geralmente por ângulos meio oblíquos, assim, pra gente não ter que confrontar nada demais. E, vamos falar a verdade, não existe quebra de barreira nisso, né? Não é que o sujeito esteja transgredindo ou inovando. E pode ser que o Harry até surpreenda como ator um dia. Coisas mais estranhas já aconteceram no mundo. Mas ele vai ter que trabalhar muito ainda pra chegar lá. Enquanto isso, ele continua sendo super fotogênico. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, inscreva-se no canal e clique no sininho. E a gente se vê no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho